A Ana recebeu um prémio numa feira de ciência por ter apresentado o projeto mais educativo. O troféu é em forma de pirâmide quadrangular e é coberto por folha dourada. Portanto, o troféu dela tem este aspecto. Que quantidade de folha dourada foi necessária para cobrir o troféu, incluindo a base? São-nos dadas algumas dimensões e temos de saber a quantidade de folha dourada em centímetros quadrados. Portanto, temos de calcular a área. Parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir que quantidade de folha dourada foi necessária para cobrir o troféu. Muito bem, vamos resolver agora o exercício em conjunto. Basicamente, o que nos perguntam é qual é a área da superfície desta pirâmide quadrangular. E temos de incluir a base, porque a área da superfície é quanto é a área de folha dourada necessária. Às vezes, conseguimos chegar lá olhando apenas para a imagem. Mas, para termos a certeza de que não nos escapa área nenhuma, vou abrir esta pirâmide quadrangular e vê-la em duas dimensões. Então, imaginem que cortávamos o topo e imaginem que cortávamos esta aresta e que cortávamos esta aresta e cortávamos também esta aresta e esta aresta. São as arestas que ligam os lados triangulares. Agora, imaginem que abriríamos isto tudo. Como é que isto ficaria se abríssemos isto tudo? No centro, teríamos a base quadrada. Deixem-me pintá-la. E agora, vou desenhá-la. E quais são as dimensões? Três por três. Sabemos que é uma pirâmide quadrangular, por isso, todos os lados da base são iguais. Dão-nos um dos lados, mas se este mede três centímetros, este também medirá três centímetros. Vou pintá-lo com a mesma cor para que percebamos que estamos a falar da mesma base. Se abrirmos os lados triangulares, como é que ficará? Este ficará assim. Este ficará assim. Este lado ficará assim. E este assim. Todos estes lados triangulares têm exatamente a mesma área. E como é que eu sei isso? Bom, todos têm a mesma base e todos têm a mesma altura. Todos têm a mesma altura de seis centímetros. Já vou escrever isso. Ficará mais ou menos assim. Isto tem seis centímetros. Isto também tem seis centímetros. E isto, e isto. Para descobrirmos a quantidade de folha dourada que precisamos, temos de descobrir qual é a área da superfície, que, na verdade, é a área combinada destas figuras. A área do quadrado central é fácil de determinar. É três centímetros por três centímetros, ou seja, nove centímetros quadrados. Nove centímetros quadrados. E qual é a área dos triângulos? Podemos determinar a área de um dos triângulos e multiplicá-la por quatro, uma vez que temos quatro triângulos. Bom, a área deste triângulo é um meio vezes a base, que é três, vezes a altura, que é seis. Vejamos. Um meio vezes três vezes seis é o mesmo que um meio vezes dezoito, que é igual a nove. É igual a nove centímetros quadrados. Então, qual é a área total? Temos a área da base quadrada, nove, mais os quatro lados, que têm uma área de nove centímetros quadrados cada. Portanto, podia escrever quatro vezes nove, ou nove mais nove, e podia escrever mais nove mais nove. Para que não nos esqueçamos, esta aqui é a área de um lado triangular. Vou escrever a área de um lado triangular. Isto representa todos os lados triangulares. Todos os lados triangulares. E, claro, temos de somar isto à área da base quadrada. Portanto, é nove mais quatro vezes nove. Ou também podemos dizer que é cinco vezes nove. Ou seja, quarenta e cinco centímetros quadrados. Nove mais nove mais nove mais nove mais nove.